E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Neonor. Se você quiser ganhar essa skinzinha bem nice, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Alpi e o seu trade link do lado. Daqui uma semana vou sortear essa bebezinha, mano. Muito linda essa Alpi. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. No vídeo de ontem vocês viram que eu sorteei a skin do mês passado, a cara é o Bitlore, correto? Hoje eu vim aqui para ganharmos a faca ou luva do sorteio do mês de maio. Então se vocês usam o cupom do saulão aqui no CSGO.net, devem estar pelo menos ansiosos para saber qual será a skin sorteada no mês de maio. Garanto pra vocês que vai ser uma skin bem top, que a gente vai conseguir hoje no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com 700 dólares e 722 bonus points para fazermos uma baguncinha aqui no CSGO.net. E já vamos começar como? Aqui no Falenzão, tá ligado? 5 do Falenzão, como quem não quer nada. Como que vamos? Tomara que parem uma faca bem top, mano. Fire Serpent. Fire Serpent, ok. Não é ruim. Quantos dólares? 327, provavelmente uma Fire Serpent Field Tested. Perfeito. O que a gente vai fazer? A gente vai vender esses outros itens e vamos guardar esta Fire Serpent, que pode ser um item que eu retire para mim, até. Porque, né? Não é tudo para sair, não. Tem que tirar alguma coisinha para o Saulinho também. Próximo. Opa, luva. Para, para. Ai, podia muito parar nessas duas luvinhas, né, mano? Tá bom. Vem uma Alpo Neonor e uma AK-47 Bloodsport. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa WP Neonor para vocês. No vídeo de hoje, vou sortear essa WP Neonor, então. Para participar do sorteio do vídeo de hoje, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Assim que terminar o trade lock dela, eu vou sortear ela para vocês. E daqui a pouco, assim que ela chegar no meu inventário, eu já mostro ela em game para vocês, inclusive. Ah, se você quiser depositar aqui no csgo.net, eu tenho o meu novo cupom promocional, que é o SAULO80. Ele te dá 25% de bônus no seu depósito. Se depositar 1.000 dólares, você ganha 250. Se depositar 50 dólares, você ganha... Quanto? Não sei. Amei. Buguei, buguei. Se você depositar 50 dólares, você ganha 12,50. Então é proporcional ao valor que você depositar. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em via G2AP, seleciona o boleto ou o método que você quiser depositar, utiliza o cupom do SAULO80 e coloca o valor aqui embaixo e adiciona fundo à conta. Lembrando que a faca ou luva que a gente ganhar no vídeo de hoje para sortear, vocês utilizando os meus cupons no csgo.net podem participar desse sorteio, ok? É só para quem usa os meus cupons. Então já vai lá, usa o cupom SAULO80. E ó, uma dica. Com o cupom SAULO80 por boleto, você consegue depositar tipo 1 dólar, se você quiser. Tipo, não tem... Eu acho que o boleto, o mínimo dele é bem baixo. Vamos lá, ainda temos 80 bônus points. Vim de arroz. É uma do cold, né? Uma do cold aqui. Padrãozinho. Tomara que venha, sei lá, uma Karambit Lore. Seria bem interessante. Para na Fire. Ah, e vê a Glock 18 Dragon Tattoo. Ela vale 23 dólares. Mano, essa Glock 18 Dragon Tattoo, ela faz contrato de troca para uma skin interessante, se eu não me engano. Ela está na coleção... Ah, o Apple Case. E faz contrato de troca para a AK-47 Case Hardened. Nossa, mano. Vocês querem um próximo vídeo aí? Fazer um contrato de troca para uma AK-47 Case Hardened para a gente tentar conseguir a Blue Jam? Deixem nos comentários se vocês querem ou não. Eu invisto um pouco de dinheiro e faço esse contrato para vocês. Nossa, aí vai ser o estouro do estouro. Imagina, a gente consegue uma Blue Jam. Mas, por enquanto, vamos vender essa Glock que não tem nada decidido. É só se vocês quiserem mesmo. Vamos lá. Agora a gente começa a em busca da nova faquinha de vocês, ok? Knife 150. Vamos abrir 5 Knifes de uma vez. E vamos ver se vem alguma faquinha interessante para a gente sortear nesse mês. Uh, veio uma interessante, hein? Veio uma Bayonetta Doppler de 350 dólares. E aí é uma faca super interessante para em sortear esse mês. Porém, vamos deixar ela reservada ali no nosso inventário. Que se a gente não conseguir nada melhor vai ser ela. Só que primeiro a gente precisa ver se a gente vai conseguir alguma coisinha melhorzinha, né? Eu vou solicitar também, para mim, essa Fire Serpent. Ah, chegou a AWP de vocês. Chegou a AWP de vocês. Ela veio bem desgastada. Vale 180 reais. Para ganhar essa AWP é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AWP e o seu trade link do lado. É a coisa mais fácil do mundo. Vou solicitar essa AWP, essa AK-47 Fire Serpent também. Porque, mano, 327 dólares ela pode vir sim uma Field Tested e às vezes venha com algum adesivo legal. Porém, eu só vou aceitar essa Fire Serpent se ela vier com um float bom. Porque agora eu estou vendendo muito skin, né? Eu estou vendendo, tipo, por dinheiro real. Então, o que eu faço? Eu estou pegando apenas as skins que têm uma boa saída. Então, tem que ser uma Fire Serpent com um float bom e etc. Essa Bayonetta aqui, vamos deixar ela reservadinha. Porque se a gente não conseguir nenhuma outra skin para sortear, eu sorteio ela. Vamos abrir aqui uma... Oh! AK-47 Asimov! Nice! Nice demais! 611 dólares. O que eu vou fazer com esses 611 dólares? Caixinha de faca de novo. Vamos dar ali. Vamos dar ali mais quatro faquinhas. Se não vier nenhuma faca legal, eu vou colocar no contrato para tentar alguma faca um pouco mais cara para sortear para vocês. Uou! Veio uma Bayonetta Marvel Fade de 665 dólares. Porém, essa faca já é um tanto quanto extremamente cara para fazer o sorteio para vocês, né? Mais interessa eu pegar essa faca para mim. Mano, que lucro que a gente está tendo hoje, hein? Que lucro! Vamos abrir mais um... Ah, não dá para abrir mais uma caixa de faca. Tá bom, ok. O que a gente vai fazer? Vamos solicitar então essa Bayonetta... Mas peraí, vamos ver se dá para abrir pelo menos caixa de luva. Não sei se caixa de luva vai dar. Também não está dando. Eu acabei com as skins do site. Vamos fazer o seguinte. Vamos solicitar para vocês essa Bayonetta Doppler e para mim essa Bayonetta Marble Fade que eu piro. Imagina se venha uma Fire and Ice. Então, ok. Solicitamos para mim essa Bayonetta Marble Fade, para a minha pessoa. Essa Bayonetta Doppler para o sorteio mensal para quem usa os meus cupons no csgo.net. Nossa, tô... Ah, mano, não é possível. Ocorreu um erro ao comprar a Bayonetta. Alguém comprou antes de mim, não é possível. Por favor, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Tem duas. Tem duas aqui disponíveis. Vai que dá, vai que dá. Por favor, faz isso comigo, não. Vai que dá, vai que dá. Foi! Ufa! Foi, 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 foi. Vamos ver se chegou a Fire Serpent. Uh! Vocês também gostam de estar o pescoço? Dizem que não pode, mas eu estalo do mesmo jeito. Ó, veio uma Fire Serpent testada em campo. Ok. Até esse ponto de testada em campo, tá ok. Só que a gente tem que dar uma olhada no float dela, tá ligado? A gente tem que ver se ela é uma AK que vale a pena a gente pegar. Hum, tá demorando para carregar ela. Será que deu algum BO na Steam? Acho que não. Não, deu não. Só tô demorando um pouquinho. Opa! Vamos inspecionar ela dentro do jogo. Eu tô com até uma suspensão no modo competitivo, que a minha internet caiu e eu levei a suspensão de duas horas. Mas, ok. Tá aqui a Fire Serpent. Ela veio com o float 036. É um float péssimo para uma food tested. Não vou aceitar ela de jeito nenhum, que é muito difícil de vender. E chegou também a AWP de vocês. A AWP Neonor com float 044. Ela sim tá com float um tanto quanto bom. Para participar do sorteio dessa AWP Neonor, vocês já sabem, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o trade link do lado para ganhar essa AWPzinha bem nice. Hum, vamos ver. Essa daqui eu vou recusar. Vamos ver se chegou mais alguma coisa. Recusar troca. Vamos dar uma F5 aqui para ver se chegou. Opa, chegou as duas faquinhas. Mano, a faquinha de vocês eu acho que tá sinistra, hein? Já vamos aceitar ela aqui. Ela veio... Ocorreu um erro. Não vai meter o louco para cima de mim, não. Pronto. Aceitou. Tudo certinho. Nossa. 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 Essa faca tá muito absurda, mano. Ela vale bem mais do que tá falando ali. Ela deve valer por volta aí dos 2.500, 3.000 reais. Float 0.01. Float tá impecável. Nossa, que faca sensacional. Se você quiser participar do sorteio dessa baioneta Doppler, é só você utilizar os cupons do Saulão a partir do cupom SAULO75. Então você pode utilizar o cupom SAULO75, 76, 77, 78, 79, 80. E em breve teremos outros. 81, 82, 83, 84. Aí você vai utilizando. Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Confesso que enquanto essa faca estiver comigo, eu vou utilizando. Porque essa faca tá muito bonita mesmo. Sério, sério, sério. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa faquinha. Mano, absurda. Absurda demais é o sorteio pra vocês. E agora a minha. Uh, carrega, 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 carrega. Que eu quero dar uma olhada antes de aceitar pra ver se tá valendo a pena. Ela veio nova de fábrica StatTrek. Ok. Vamos inspecionar no jogo. Float 0.01. Ela tá 3-color. Não, tipo, tem valorização muito absurda, não. Porém, é uma Bayonetta StatTrek mármore desbotado muito linda. Muito linda mesmo. Tipo, ela tá impecável. Olha só aqui. Não tá com desgaste. Tá com muito pouco desgaste, na verdade. Aqui tá com pouco desgaste também. Que são as regiões que mais tem desgaste. Pô, eu gostei. Eu acho que eu vou pegar ela pra mim sim, galera. StatTrek. Vou pegar ela mais pra eu usar mesmo. Porque faca StatTrek, pra quem não sabe, é um tanto quanto difícil vender e trocar. Pelo valor ser um pouco mais alto e a faca ser literalmente igual. Vamos aceitar a troca aqui, então. Peguei pra mim hoje, então, uma Bayonetta StatTrek Taste Rainbow. Taste Rainbow. Gostei demais dela. Achei bem bonita. Peguei pra vocês essa Bayonetta Doppler. E peguei pra vocês também essa Alp Neonor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o formulário dessa Bayonetta Doppler. Então, pera aí, pera aí. Eu já vou mostrar nesse vídeo mesmo o formulário. E o link do formulário vai estar na descrição. Pra você participar do sorteio, obviamente. Que muitos de vocês querem participar do sorteio dessa Bayonetta Doppler. Que tá simplesmente fantástica. Aí, saiu, onde saiu o resultado desses sorteios que você faz e tal, tal, tal? Mano, todos esses resultados saem aqui no próprio canal. Ontem, saiu um vídeo aqui no canal. Deu sorteando a Karambit Lory. Saiu o vencedor e tudo mais. Eu enviei a trade, mostrei, fiz todos os passos em vídeo. Pra vocês verem que o sorteio é verdadeiro. Então, pode confiar no Saulinho. Antes de criar o formulário, eu ainda tenho 289 dólares. Vamos tentar fazer alguma coisinha com isso. Dá pra abrir 4 Magics. Veio duas Golden Coal e duas Neon. Ai, papito. Vou fazer um contrato com elas. 100 dólares. Veio uma SSG Blood in the Water. Vou deixar guardadinha essa SSG. Não vou vender, deixa quieto. Deixa aqui de saldo. Vamos criar o formulário agora. Aqui, galera. A faquinha de vocês é exatamente essa. Eu peguei o valor que o CS Money tá dando em uma faca do inventário deles, obviamente, que é o valor real da skin. E tá dando aqui 461 dólares com um float parecido. Sendo que o float da minha tá melhor que essa. 461 dólares, ok? 461 dólares em reais. Essa faca vale 2.530 reais, ok? Vou colocar 2.500 aqui no formulário. Então, aqui está o formulário criado. Sorteio da Bayoneta Adopter de 2.500 reais. Os cupons válidos para esse sorteio serão do Saulo 75 até o Saulo 80. Todos após o Saulo 80 também serão válidos. Então, todos os novos também poderão participar aqui do sorteio da Bayoneta Adopter de 2.500 reais. Aí, você preenche aqui, manda a print de que você usou o cupom e pronto. Você já tá participando. É, cada cupom que você utilizar é uma entrada no sorteio, ok? Lembrando que o link do formulário tá aí na descrição. Vamos dar uma olhadinha nessas duas facas e na alpe de vocês lá dentro do jogo. Começando aqui do lado TR para mostrar para vocês a faca que eu peguei para mim. A Bayoneta Marble Fade. Se liga, rapaziada. Lembrando que ela é StatTrek, que é o sistema que contabiliza na própria faca a quantidade de kills que eu fizer com ela. Faquinha bem linda mesmo. Eu gosto bastante. Aqui do lado CT agora para mostrar para vocês a faca suas. Essa Bayoneta... Nossa! Mano, essa faca tá simplesmente sensacional. Olha isso, mano do céu. Muito linda mesmo. Para participar do sorteio dessa faca é só utilizar os cupons do saulão lá no csgo.net. E também a alpe do sorteio de vocês. A alpe Neonor. Para participar do sorteio que é exclusivo para esse vídeo, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag alpe e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo para todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.